O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Jesus nos alerta que o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essas passagens relatam um milagre operado por Cristo ao curar um homem que estava possuído por demônios. Os fariseus o acusaram de fazer estes prodígios sob poder de Beuzebú, o que o guiava e lhe dava discernimento e os dons necessários para cumprir a vontade de Deus Pai era justamente a presença de seu Espírito Santo. O Espírito de Deus também nos guia e nos dá os dons essenciais para alcançarmos as virtudes divinas. Como uma das virtudes de Deus mais importantes para nós é seu perdão, rejeitar ou blasfemar contra seu Espírito Santo nos torna incapaz do arrependimento, consequentemente, de alcançar a infinita misericórdia divina.